Como manter a massa magra durante o processo de emagrecimento? Boa pergunta! Será que isso é possível? Bom, essa foi uma dúvida que surgiu aqui no canal, muito interessante. Se você também tem essa dúvida, já curte esse vídeo, compartilhe com as suas amigas e deixe aqui nos comentários quais são suas dúvidas. Quem sabe ela é tema do próximo vídeo. Que demais! Bom, gente, foi importante fazerem essa pergunta nesse formato de manter a massa magra porque já começou a ficar claro aqui pra vocês que é comum perder massa magra no processo de emagrecimento. Esse é o mais comum, esse é o esperado. Assim como é esperado ganhar um pouco de gordura durante o processo de ganho de massa magra, né? Quando você tá fazendo um trabalho específico pra hipertrofia. Quando você entende isso, entende também que é contraprodutivo querer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Emagrecer e ganhar massa magra. Então, você, inteligentemente, passa a focar em uma coisa de cada vez e seus resultados são infinitamente melhores. Então, vamos lá, né, gente? No processo de emagrecimento, o ideal seria que a gente perdesse só gordura. Só que isso não acontece porque a gordura serve como reserva de energia pro nosso corpo. Então, de alguma forma, ele vai tentar preservar pelo menos um pouco dessa reserva. Mas, existem maneiras de você minimizar a perda de massa magra, né? A perda de músculo. E uma delas, a primeira delas, é você fazer treino de força, né? O exemplo mais comum de treino de força, que as pessoas mais fazem, é a tradicional musculação. Quando você inclui a musculação no seu processo de emagrecimento, a qualidade do seu emagrecimento é muito maior por alguns motivos. O primeiro deles é porque você tá indicando pro seu corpo que os músculos são necessários e que estão sendo devidamente usados. Ou seja, assim ele vai poupar usar os músculos, né, queimar esses músculos durante o processo de emagrecimento e vai dar prioridade pra usar a gordura. A gente tem que entender o seguinte, né? Os músculos, eles demandam mais energia do nosso corpo do que as células de gordura. Então, se você não tá usando esses músculos e o seu corpo sempre procura poupar energia durante o processo de emagrecimento, ele pode acabar usando essa massa magra, já que você não tá fazendo atividade física, não tá fazendo nada que justifique mantê-la ali. E um outro ponto muito importante é que fazendo a musculação durante o emagrecimento, você vai evitar ou pelo menos minimizar bastante a flacidez e garantir um aspecto mais tonificado pro seu corpo. Porém, é imprescindível que você esteja fazendo algum tipo de restrição calórica, né? Que a sua dieta esteja voltada pra isso. Se não, é provável que fazendo musculação você ganhe peso. Ainda que esse peso seja de músculo, quem tá num processo de emagrecimento, especialmente quem precisa perder muito peso, não gosta de ver o peso aumentando na balança. E, óbvio, né, gente? Se você tá num processo de emagrecimento, hipertrofia não é uma prioridade pra você. E sim, perda de gordura. Logo, você tem que ter uma estratégia alinhada com esse objetivo e incluir a musculação pra minimizar ou até evitar a perda de massa magra. A segunda medida que vai ajudar bastante você a evitar ou minimizar a perda de massa magra é aumentar o seu consumo de proteína. Sim, embora os guidelines surgiram de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso corporal pra quem tá em emagrecimento ou pra quem não quer ganhar massa magra, se você aumentar esse consumo, você vai ter benefícios. É verdade. O primeiro ponto é que você precisa de proteína tanto pra construir como pra manter a sua massa magra. Então, se você aumenta o consumo desse macronutriente, você, consequentemente, favorece esse objetivo. O segundo ponto, né, muito importante é o seguinte. Se você tá seguindo uma estratégia de restrição calórica e você aumenta a quantidade de proteína, subentende-se que você vai ter que diminuir a quantidade de gordura e de carboidrato. E isso é bom tanto pra quem segue uma dieta low carb, né, de baixo carboidrato, quanto pra quem segue uma dieta de contagem de caloria, de restrição calórica, uma dieta padrão, que eu, particularmente, não gosto muito. Mas se você se dá bem com esse tipo de estratégia, vai em frente. Óbvio que eu vou. Ah, um ponto muito importante é a proteína, ela tende a te deixar mais saciada. Ou seja, é provável que você sinta menos fome, que você coma menos, e isso ajude, direto ou indiretamente, no seu processo de emagrecimento. Por fim, mas não menos importante, eu sei que essa é uma dúvida que fica, pessoas saudáveis não terão problema em consumir uma quantidade maior de proteína. Pra isso ficar mais claro, não restar dúvida, eu sugiro que vocês acompanhem o trabalho do Dr. José Neto, que é nefrologista lá de Minas Gerais. Ele é fera, sabe muito do assunto, vou deixar o Instagram dele aqui, pra vocês conferirem de perto todas essas informações relacionadas à saúde renal. Bom, gente, espero que eu tenha tirado essa dúvida, que vocês consigam evitar ou, pelo menos, minimizar a perda de massa magra, já que os músculos são tão importantes pra gente. E ativa as notificações do canal, pra você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos!